Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, neste horário, aqui a gente repassa os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das Bolsas Internacionais de Comodidades Agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e também nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com o nosso objetivo diário aqui de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo. Aqui no Brasil e em todo o mundo. E vamos aos nossos indicadores deste início de tarde. Olha, o dólar continua bastante firme, subiu ontem, sobe de novo hoje e bastante, 0,9% neste momento. R$ 3,88 é a cotação da moeda americana. B3, a nossa Bovespa aqui, com o índice aqui zerado neste momento, está estável no mercado, sem oscilações pelo menos por enquanto. Lá fora, o dólar índex caindo um pouquinho, 0,2%, petróleo sobe, caiu muito ontem, subindo agora, recuperando uma boa parte das peras de ontem, com 2,9% de alta, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. Detalhe aqui desse comportamento do mercado ontem, o petróleo despencou mais de 7%, comodidades agrícolas também, quase todas, ou praticamente todas, e caindo bastante depois do anúncio aqui pelo presidente Donald Trump, que vai impor uma tarifação de 10% sobre os remanescentes 300 bilhões de dólares em produtos chineses, que ainda fazem parte da pauta de produtos exportados pela China ao mercado americano, que estavam sem tarifas até agora. E isso praticamente rompe com a trégua que estava acontecendo até agora com os chineses. Havia negociações que estavam em andamento, que tinham sido encerradas a primeira etapa anteontem, portanto isso aí quebra e os chineses já estão ameaçando retaliações. A gente vai ver em seguidinho aqui. Mas o impacto no mercado foi imediato e foi forte, fortíssimo. O mercado hoje tenta dar uma recuperada, até porque a queda foi muito grande ontem, então alguma coisa está sendo revertida nesta sexta-feira. O caso da soja, por exemplo, sobe um pouquinho agora, 0,2%, ontem caiu 2%, agora recupera parte dessa perda, não muito. Milho também tentando se recuperar, subindo 1,1% agora, trigo 1,4%. Na bolsa de Nova York, o café sobe 0,3%, é hoje que caiu bastante ontem. O algodão, não, agora não tem jeito, continua caindo, caiu muito ontem, até porque é um produto bastante sensível nessas relações dos Estados Unidos com a China, a China parou de comprar o algodão nos Estados Unidos e havia uma expectativa de retomada das compras e pelo jeito não vai acontecer e aí o mercado espinca. A China está concentrando compras de algodão aqui no Brasil, além de outros países exportadores da fibra. E aí o algodão americano vai para o espaço, no sentido literal da palavra, cai muito, 3,4%. Açúcar também está caindo, 1,2%, suco de laranja também com um percentual semelhante de perda em relação a ontem e o outro é o cacau, caindo também 0,4%. E falando em mercado, o nosso assunto agora é o mercado do leite. A gente está para falar daqui a pouquinho, guardando contato aqui com a Natália Grigó, que é pesquisadora de leite do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que vai ver o mercado do leite. Enquanto isso, a gente vai em frente com as nossas notícias dessa sexta-feira, sexta-feira aqui, pós-anúncio traumático aqui dessa imposição de novas tarifas sobre importações chinesas que agravam ainda mais a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Enquanto isso, olha, aqui no Brasil, depois de barrar a medida provisória que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre outros temas importantes na volta do recesso. Entre eles, a tabela de fretes e o porte de armas. De Brasília, o jornalista Rodrigo Orengo tem os detalhes. Na volta do recesso, os ministros do Supremo têm muito trabalho pela frente. Depois dessa decisão importante, estabeleceu um limite lá para a prerrogativa presidencial, ou seja, o Supremo decidiu que o presidente não pode reeditar uma medida provisória na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. A medida provisória foi alterada no Congresso Nacional e depois o presidente editou uma nova medida, transferindo, portanto, as atribuições de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. O Supremo barrou, retomou lá a ideia original para o Ministério da Justiça, assim como tinha entendido o Congresso Nacional. Agora, o Supremo vai ter que julgar ainda o estabelecimento daquela tabela de frete a ações das confederações nacionais da indústria e também da agricultura, colocando lá, inclusive, uma ameaça às regras de mercado. E os ministros vão ter que decidir sobre o assunto, né? Agora, por falar em limites, o Supremo também vai discutir a respeito da descriminalização do porte de armas. E aí é muito criticado por alas do Congresso Nacional, que alegam que o Supremo estaria legislando, que essa seria uma atribuição lá do Congresso Nacional. Além dessas pautas, tem ainda uma decisão que vai repercutir muito, que é a respeito da paralisação de investigações com base em dados do COAF. Os ministros ainda precisam se reunir para marcar esse julgamento. E o presidente Donald Trump, como eu mencionei no início, anunciou ontem, quinta-feira, a imposição de uma tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos do país asiático. A nova tarifa não inclui 250 bilhões de dólares em produtos chineses, que já estavam tarifados em 25% anteriormente. A nova medida, segundo o Trump, entrará em vigor em 10 de setembro. E a China afirmou nesta sexta-feira que não será chantageada e alertou para retaliações. O Ministério das Relações Exteriores Chinês divulgou, notem que Pequim afirma que não irá ceder nem um centímetro, esse é o termo utilizado, sob pressão dos Estados Unidos. Está aí o agravamento da guerra comercial entre os dois países, com efeitos muito diretos nos mercados, seja financeiros ou agrícolas. Todos caindo muito ontem, alguns seguem em queda hoje, mercado de ações, particularmente dos Estados Unidos, ainda refletindo esse agravamento das tensões aqui entre os Estados Unidos e China, que não terminou, tem retaliações chinesas pela frente aqui, não haverá secessão, segundo o próprio governo chinês, nenhum centímetro, foi o termo utilizado aqui. E aí a consequência disso, ruim para a economia mundial como um todo, pode ser eventualmente benéfica para o Brasil na área agrícola. Como já vem sendo desde o ano passado, desde que começou essa disputa aqui comercial nos Estados Unidos e China, que deixou de ser simplesmente comercial, virou uma disputa geopolítica, uma disputa de controle tecnológico entre as duas principais economias do mundo. Portanto, é uma coisa que não terminou, vai se agravar, e o Brasil, enquanto isso, se beneficia aqui nas suas exportações agrícolas, especialmente soja, carnes e também algodão, algodão que nos Estados Unidos está caindo agora, despencando nos seus preços na Bolsa de Nova Iorque, porque a China agora certamente vai concentrar ainda mais as suas compras aqui no Brasil. Muito bem, vamos agora ao nosso mercado do leite aqui. Natália Grigol, pesquisadora do CPI, já está na linha para conversar com a gente. Muito boa tarde, Natália. Obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Conte para a gente como foi o balanço do mês de julho que acabou esta semana. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Esse mês a gente teve uma mudança de cenário, depois de seis meses de altas consecutivas, o preço recuou agora em julho, referente à captação de junho. Na média Brasil, esse recuou chegou a quase 8% em relação ao mês anterior. Na média Brasil, líquida ficando em torno de 1,40 o litro. Uma queda considerável, mas também que já era esperada pelo setor por conta do cenário de fraco consumo que as empresas, as indústrias têm enfrentado. Muita dificuldade nesse primeiro semestre em fazer o repasse da valorização da matéria-prima para o consumidor. Então, não é um cenário típico a gente ver queda de preço em julho. Normalmente, essa queda acontece lá para setembro, por causa do período sazonal de chuvas. Então, o pecuarista fica bastante preocupado. A gente vê essa certa antecedência do início do período de quedas, mas, novamente, era um cenário complicado mesmo. A gente estava falando de cotações batendo recordes e a indústria com margens muito espremidas. Era previsível que essa queda pudesse acontecer. Não seria um pouco fora do comum, tipicamente, essa queda em plena entre safra? Estamos em entre safra, né, a rigor, né, Natália? É uma queda que, normalmente, não aconteceria no momento como esse. Seria o contrário, né? Exatamente, Silmar. Seguindo o movimento sazonal, né, a gente observa aí que a entre safra da produção no sudeste e no centro-oeste, ela acontece agora, né, na questão do inverno, por causa da menor disponibilidade de pastagem, por conta das chuvas. Mas a gente também tem que lembrar que o sul já está recuperando, né, a produção agora, entre julho e agosto. Então, tem um grande volume disponibilizado no sul. Mas, quando a gente faz a análise de sazonalidade dos preços, inclusive, é como eu falei, normalmente, a queda de preços no ano começa em setembro, e esse ano, não, né? Na verdade, esse ano, ele está parecendo bastante o comportamento dos preços com o de 2017, que a gente teve essa antecedência, né, a queda começa aí logo em julho. Então, está bem parecido com isso. Mas, antes que essa minha afirmação alarde todo o setor, né, a gente sabe que 2017 foi um ano muito difícil para a pecuária leiteira, é importante pontuar que a produção em 2017 demonstrou maior fôlego para aumentar, que é o que não está acontecendo nesse momento. Então, o cenário é bastante difícil, é uma sinuca de bico para as indústrias, porque o preço do leite ficou muito alto esse primeiro semestre, porque elas estavam competindo para segurar matéria-prima. Mas, chegou num limite, né, que tiveram que forçar aí a queda de preços agora, em julho, justamente pela dificuldade de fazer o repasse para o consumidor. Mas, nós não temos uma situação garantida de aumento, né, de oferta para os próximos meses. A gente sabe que, por conta dessas últimas crises, dos últimos anos na pecuária leiteira, o volume de produção esse ano, ele está limitado. Muitos produtores não estão fazendo investimentos de longo prazo, porque não têm certeza da recuperação desses investimentos no curto prazo. Então, a gente já observa, por exemplo, o preço do leite no mercado spot, sinalizando leve alta, né. Então, isso diferencia esse ano de 2019 do ano de 2017. A oferta, ela está mais limitada. Perfeito. Natália, aproveitando aqui, eu queria ouvir a sua opinião aqui sobre essa decisão aqui do governo chinês de liberar importações de lácteos do Brasil. O Brasil que não tem uma tradição muito grande em termos de exportação, é mais importador do que exportador. Não seria uma coisa meramente simbólica isso aí? Porque parece que os volumes não são grandes, né. E nem são, digamos, de efeito imediato. Qual é a sua opinião sobre essa liberação de importação de lácteos pela China? Silmar, eu acredito que essa é a melhor notícia do ano. Porque ela dá um horizonte, um panorama de planejamento de longo prazo para a cadeia, né. É importante. Então, a gente está aí mostrando que conseguimos atingir um mercado potencial, que é a China, né. Um mercado que tem aí uma demanda forte por proteína animal. O impacto da China hoje para as nossas cadeias de carne bovina, carne suína, para frango é imenso. Então, existe um potencial grande, né, para a nossa cadeia de lácteos. Agora, é uma ótima notícia, mas ela tem que ser encarada como um efeito de longo prazo e uma oportunidade. Não basta só conseguir o acesso ao mercado. A gente tem que ser competitivo. Porque agora nós vamos estar competindo com o resto do mundo por esse mercado da China. Então, é uma coisa importante que aconteceu. E ela mostra aí uma visão de futuro para a nossa cadeia. Realmente, tomar as rédeas da situação, se organizar, se articular, diminuir as ineficiências que existem, tanto dentro da porteira, como dentro dos próprios laticínios, né. Melhorar essa relação aí entre produtor e indústria, para conseguir ganhar competitividade. Então, é um final muito positivo. Mas os efeitos, eles vão ser mais no longo prazo. A gente não tem aí uma perspectiva de que isso afete a cadeia agora no curtíssimo prazo, né. Nossa produção inteira, ela está muito destinada ao consumo doméstico ainda. Mas, como eu disse, é uma notícia que tem o potencial de mudar o enfoque da cadeia. Tem o potencial de trazer o setor para um novo objetivo comum, que é realmente aumentar aí as exportações, mas com competitividade. Silmar, fazendo a lição de casa, que a gente sempre tanto fala, né. Produzir com eficiência e com boa relação de custo-benefício. Perci, eu conversei com Natália Grigol, pesquisadora do CPE. Natália, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde para você e até uma próxima, hein. Eu que agradeço, Silmar. Boa tarde. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. É só uma notícia aqui de última hora. O presidente do IMP, Instituto de Pesquisa Espaciais, Ricardo Gavum, foi efetivamente, ele já esperava isso, efetivamente demitido agora há pouco pelo ministro de Ciência e Tecnologia. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Nosso assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho, sobre o mercado de arroz e também sobre a perspectiva da próxima sábado. Falando de arroz, vamos dar uma olhada aqui. Como é que está o mercado de arroz? Como é que estão as cotações? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, o Agulinha Tipo 1, aqui em São Paulo, é beneficiado R$ 95,00 por saco. O mercado está estável. Arroz em casca lá no Oeste Gaúcho, importante polo produtor aqui do país. Saca de R$ 50,00 aqui, R$ 42,65,00, está bem preço citado. Está bem paradão aqui o mercado do arroz. Mas quem vai nos contar mais sobre isso é Gabriel Viana, analista de mercado da consultoria Safras e Mercado, que acompanha o mercado de arroz e conversa com gente a partir de agora. Gabriel, muito boa tarde. Muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Mercado de arroz paradão, né? Deu aquela reagida alguns meses atrás, parou aí nos 42, 43 e parece que daí não sai mais. É isso mesmo? Tem alguma perspectiva de mudança, Gabriel? Muito boa tarde. Opa, boa tarde, Silmar. Boa tarde, todos que estão ouvindo. Olha, o mercado entrou num período difícil agora, né? A gente já começou com uma expectativa muito boa de alta nos preços. A gente estava com o dólar também bem elevado. A gente teve aquela diminuição da safra, né? Pela quebra da safra na região da fronteira oeste, na campanha aqui no Rio Grande do Sul. E realmente, para subir o preço agora está um pouco difícil, porque a gente tem entrando um grande volume de importação agora, vindo dos nossos parceiros aqui do Mercosul, principalmente do Paraguai, e entra o arroz com preço muito competitivo no mercado brasileiro. A gente teve aqui uma importação de arroz de cerca de... Deixa eu ver aqui, ó. A gente entrou já 325 mil toneladas nesses últimos quatro meses, então é um volume bem expressivo, né? E então acaba complicando um pouquinho para o preço subir de forma muito... Porque se dependesse só do arroz brasileiro, do arroz gaúcho em particular, pelo contrário, o preço de vidro não está subindo, porque pelo que se sabe aqui, a tendência é o ano comercial agora terminar com um estoque bem baixo aqui no país, né? Não fosse essa questão da importação, né? Exato. Esse é o ponto. A gente teve uma diminuição expressiva na nossa produção este ano, então se dependesse só do mercado interno, a gente teria um preço bem elevado, mas como a gente conta com esse baseiro do Mercosul com preços muito competitivos, acaba não permitindo que o preço suba tanto, né? A gente tem sempre um balizamento de preço na questão da paridade de importação. E o nosso arroz não está saindo para fora, não? Como é que está a exportação? A gente tem exportado nos primeiros dois meses desse ano comercial, março e abril, a gente exportou grandes volumes, porém, agora, quando o dólar começou a recuar, recuou bastante, depois que passou a reforma da Previdência lá no Congresso, a gente já diminuiu bastante a exportação. Só nesse mês agora, no junho, que é o último valor que a gente tem fechado mesmo do MDIC, do Ministério do Comércio, a gente já diminuiu bastante a exportação, cerca de 26 mil toneladas só, em base e casca. Havia uma sinalização de abertura aqui do mercado mexicano, aqui para o arroz brasileiro. Saiu algum negócio já nesse sentido, não? Olha, a gente acaba exportando um pouquinho, mas nada relativo a essa abertura de mercado, porque foi feito o acordo, mas não tem um prazo especificado ainda, não está totalmente fechado exatamente quais são os parâmetros que vão conseguir. A gente vai depender de importação nossa do feijão mexicano também, não é mesmo? Sim, sim, é verdade. Então, acaba... ainda não é algo que vai dar força para esse ano, pelo menos. Gabriel, mudando um pouquinho aqui do mercado para a produção, como é que está a próxima safra? Como é que está a sinalização? Parece que vai ter queda diária, não é? É isso mesmo? Exato, a gente fez um levantamento aqui na safra e a gente vai ter uma produção maior do que a desse ano, mas pelo motivo de que a gente não espera que haja uma queda nova na safra, mas a área vai diminuir realmente, vai perder pelo menos no Rio Grande do Sul cerca de 2% da produção da área e centro-oeste também, na região sul-oeste, também deve perder 1%, que é uma área um pouco menor já, então não vai ter certo tanto, mas no geral, Brasil, é um levantamento ainda muito cedo, mas a princípio perdeu cerca de 1,2% da área do... Quer dizer, cai a área, mas recupera a produtividade depois do ano passado, que foi ruim em termos de produtividade, e aí a produção pode ser até um pouco maior, não é? A produção deve ser um pouquinho maior justamente pela produtividade ser um pouco... Esperado ser um pouco melhor, não tem que a gente tenha novamente algum problema na safra. Perfeito. Muito bem, eu conversei com o Gabriel Viana, analista de mercado de arroz, da consultoria Safras e Mercado. Gabriel, muito obrigado pela participação, uma boa tarde, um bom fim de semana, né? Eu que agradeço, boa tarde a semana, boa tarde a todos. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo, a gente volta em seguida para dar uma conferida aqui nos mercados físicos dos principais produtos agropecuários brasileiros daqui a pouquinho. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Um dado que impactou no mercado hoje, emprego nos Estados Unidos. O país criou 164 mil novas vagas de emprego no mês de julho. O dado veio dentro do esperado pelos economistas, que tinham projetado a criação de 165 mil novos postos de trabalho agora em julho. A taxa de desemprego se manteve em 3,7%, apenas um pouco acima da expectativa dos economistas de 3,6%. Já o avanço da hora trabalhada foi de 0,3% a mais do que os 0,2% esperados. Portanto, aí 2,7% do desemprego nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como a gente sabe aqui, mais de 12%, infelizmente. E os Estados Unidos confirmaram que saíram efetivamente do Tratado de Desarmamento Nuclear assinado com a Rússia durante a Guerra Fria. Em um comunicado, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, afirmou que tomou a medida porque a Rússia não voltou a respeitar as normas previstas no documento. Pouco antes, a Rússia já tinha dito que o tratado estava morto, por iniciativa dos Estados Unidos, não dela. Muito bem, vamos para as nossas cotações dos mercados fiscos, dá uma conferência como é que está o pulso do mercado de ontem para hoje. Isso aqui, vamos dar uma olhada aí, começando pela soja. Está na mão? Sumiu? Soja no Porto de Panaguá, 0,6% de alta, R$ 78,00. Isso aqui é a Bolsa de Chicago. Eu quero cotação do mercado físico aqui no Brasil, acho que o pessoal se perdeu lá no botão. Então vamos daqui mesmo. Ah, está aqui finalmente. Soja no Paranaguá, R$ 78,50, mais 0,6%. Interior do país, espaço fundo estável, R$ 73,00. Cascavel, mais 0,7%. As duas praças no Mato Grosso não tiveram alterações por enquanto. Lembrando que você é de ontem para hoje. O que mais? Rio Verde e Goiás, menos 1,5%. Estabilidade em Dourados e também em Uberlândia. Uma queda de 2,2% aqui em Barreiras, lá no Oeste Baiano. E sul do Maranhão, em Balsas, R$ 64,50, menos 0,8%. Milho, Milho no Porto, aqui no caso do Paranaguá, R$ 35,70 a saca, menos 0,8%. Campinas e São Paulo, menos 1,4%. Queda forte aqui em Cascavel, é isso mesmo? 6,1% para R$ 31,00 por saca. Estabilidade no Mato Grosso, em Sorriso e Rondonópolis. O que mais? Rio Verde e Goiás caindo também, 1,8%. Uma alta aqui em Dourados, 1,8%. Queda de 1,5% em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. E também em Erixim, aqui 1,3%. Boi Gordo, sem alterações aqui no Noroeste Paulista. Tem uma alteração aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso Sul, 0,7% acima de ontem. R$ 143,00 a arroba. O que mais? Triângulo Mineiro estável. Alegreste também não mudou, 5,25 o quilo vivo. E uma alta aqui no Sudoeste de Goiás para R$ 143,00, 2,1%. Para finalizar, temos aqui o café, infelizmente despencando aqui, era previsível. O preço caiu muito ontem na Bolsa de Nova Iorque, especialmente no caso do Arábica aqui, mas caiu também em Londres o Robusta, que é a referência para o nosso Conilon. Portanto, cai tudo aqui. A principal queda aqui no Sul de Minas, R$ 3,7%, R$ 395,00. Cerrado Mineiro, menos R$ 3,1%. Rio, Zona da Mata Mineira, menos R$ 1,6%. São Paulo, Bebida Dura, no Oeste Paulista, R$ 1,3%. E o Conilon, em Vitória do Espírito Santo, menos R$ 0,7%. Dá tempo a gente dar uma espiadinha rápido na Bolsa de Chicago? Não dá, né? Não dá, não é isso? Então tá, vamos lá. Chicago agora sim, aqui com alta de 2 pontos, aqui no caso da soja. O mercado tentando se recuperar um pouquinho da queda de ontem, que foi forte. Ontem que é o mais de 10 pontos. Vamos ver o milho rapidinho aqui, como é que tá a cotação. O milho também buscando uma recuperaçãozinha, subindo 4 pontos em relação a ontem. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o nosso AgriMercado dessa sexta-feira. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.